Tendo mais um Deluca ao vivo na tarde, quase noite, desta terça-feira, 9 de junho de 2020, são 7 horas e 3 minutos. Eu sou o Deluca, vocês estão aqui nas minhas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Agradeço a todo mundo que já está assistindo, muita gente já chegando via Twitter. E como vocês viram aí nos meus comentários de hoje, eu vou estar conversando com uma figura muito importante na política nacional, especialmente dentro do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar sobre eleições de 2020, vamos falar sobre o desgoverno de Jair Bolsonaro, renovação política. Eu vou conversar com o ex-senador do PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Faria. Senador, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme, Deluca. Estar conversando com você, você que é uma revelação, essa nova geração da esquerda do Partido dos Trabalhadores. Eu quero aqui hoje também explorar um pouco, falar muito sobre comunicação digital. eu te acompanho pelo Twitter, eu sei do teu potencial. E desde já dizer, viu, Deluca, que eu sou entusiasta da tua pré-candidatura a vereador na cidade de São Paulo. O PT precisa se renovar, precisa de gente com outra pegada. Então, eu acho que tua pré-candidatura vai ter um papel enorme nesse processo de renovação do PT. Eu agradeço muito, senador. Já já a gente vai falar sobre renovação política, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, porque é um problema do PT, inclusive. Não só do PT, mas da esquerda toda, mas o PT tem essa urgência de renovar seus quadros. Eu vou começar falando, obviamente, pelo pior assunto. Eu tenho sempre falado sobre o coronavírus aqui, porque é impossível a gente não falar sobre esse tema, já que essa pandemia tem devastado o Brasil. A gente tem novos números hoje. Como vocês sabem, a imprensa, de uma maneira geral, parou de divulgar os números dados pelo governo federal e tem divulgado apenas números divulgados, coletados junto às secretarias de saúde, graças à ineficiência do governo Bolsonaro de divulgar os números. Como foi o dia de hoje? Como é que foi hoje? Há 10 minutos atrás, a gente tem 1,2 mil novos mortos por coronavírus e a gente chegou a 38 mil casos. Provavelmente a gente vai chegar a 40 mil casos até amanhã ou até depois de amanhã. Então, a situação continua piorando. Em algumas cidades a gente já vê um clima de reabertura. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem amanhã os shoppings já abrem com certo distanciamento social, regras sanitárias, o comércio de rua também. Eu queria saber como é que você vê, senador, essa crise sanitária no Brasil, a maior que o mundo já viu desde 1917, desde a gripe espanhola. E o governo Bolsonaro parece que tem trabalhado para piorar os resultados da crise. DeLuca, deixa eu te contar. A gente está indo para uma tragédia humanitária. Eu fiquei muito impressionado com um estudo feito pelo Instituto de Métrica da Universidade de Washington. Esse Instituto de Métrica da Universidade de Washington baliza o posicionamento da Casa Branca. Eles têm uma projeção para o Brasil que se acontecer vai ser uma devastação. Porque veja bem, nos Estados Unidos eles já chegaram a 2.200 mortos por dia. Só que a curva está caindo. Eles estão em 800. Em todo lugar a curva está caindo. Esse estudo aponta o seguinte, nós estamos subindo e eles chegam a falar que por dia 1º de agosto 5.000 mortes por dia. Veja como assustador é isso. Então, num momento como esse, que a curva ainda é ascendente, a gente teve um presidente da República que desde o começo trabalhou de forma irresponsável, agiu como um verdadeiro genocida, dizendo que era gripezinha, resfriado. A bandeira política dele virou contra o isolamento. E agora a gente está vendo os governadores, aí em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também, o prefeito e o governador, flexibilizando o isolamento social. Eu acho que isso é uma loucura completa. E se eu posso aqui dar um conselho às pessoas é que tentem ao máximo ficar no isolamento social. É claro que tem um problema aqui. Eles estão forçando os trabalhadores. Aí, o trabalhador não tem opção hoje em dia. Eles estão forçando, obrigando os trabalhadores a voltarem ao trabalho, tem que pegar ônibus, tem que pegar condução. Então, na verdade, são as pessoas mais pobres, são os trabalhadores no dia a dia que vão ser os mais afetados por essa política irresponsável do Bolsonaro e dos governadores que não estão aguentando a pressão num momento como esse que estão aceitando essa flexibilização. A gente tem também, obviamente, um desgoverno em relação ao Ministério da Saúde. A gente falou, eu entrevistei o ex-ministro da Saúde e senador Humberto Costa, de Pernambuco, e a gente conversou sobre como essa situação é caótica lá no Ministério da Saúde tendo um ministro interino. Depois de quase um mês, a gente está em 23 dias já sem ministro da Saúde, um ministro interino que não entende de saúde, nunca trabalhou com saúde, e espaços essenciais na pasta vagos até agora. Eu queria saber como é que você vê também a atuação do Ministério, porque parece que o Mandetta e o Teich, apesar de serem, obviamente, parceiros nesse projeto de desmonso da saúde pública do governo Bolsonaro, eles pelo menos tinham um pouco mais de noção sobre saúde pública, tanto que saíram aparentemente por discordar desse tal novo protocolo de uso de cloroquina. Ô, De Luca, deixa eu te contar. Olha, você pode ter todas as discordâncias do Mandetta, do Teich, mas o fato é que você, no meio de uma pandemia, você trocar por duas vezes o ministro da saúde, é muito grave. É muito grave. agora não tem ministério, é um ministério comandado por militares, que na verdade não entendem do assunto. Eu acho isso gravíssimo, você veja bem, o papel de um presidente da república numa situação como essa é de coordenar esforços, o Bolsonaro era assim, para estar juntando governadores, prefeitos, estar trabalhando num sentido só. Não, a gente viu naquela reunião ministerial que a questão sanitária não era a preocupação dele, a preocupação dele era ele briga com o governador, é uma desarticulação total. Então, eu acho, sinceramente, se tem uma coisa que pode dar problemas para o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro vai ter que responder sobre essa política dele em relação a essa crise sanitária. Você sabe que a BJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, entrou com um processo contra o Bolsonaro lá na corte de Aia, do Tribunal Internacional de Aia. Eu acho que corre o risco, sim, de Bolsonaro ser julgado e ser condenado por crime contra a humanidade. Se esses números, essas previsões de 5 mil mortes se confirmam, eu torço para que não se confirme. Eu acho que ele vai ter um problema internacional e vai ter um problema aqui, porque uma parcela do povo que concordou com ele, que o papel de um presidente da República é muito grande numa crise como essa. Qualquer tipo de crise, eu me lembro do Lula naquela crise de 2008. Crise econômica, que ele disse, olha, vamos consumir, estimulou a economia. Então, o papel de um presidente da República é muito sério. Naquele momento, quando ele disse que era gripezinha, resfriadinho, a verdade, com a parcela da população, acreditou nele. E eu acho que também internamente, se tem um ponto que vai acabar de vez a popularidade do Bolsonaro e pode levar ele ao afastamento, é justamente essa crise sanitária. Porque as pessoas começam a perceber o tamanho da irresponsabilidade dele. Eu acho que, inclusive, a gente, Peluca, a gente não pode cair em qualquer distração que o Bolsonaro lança. A gente tem que focar muito e bater muito na irresponsabilidade com que ele conduziu essa crise, em salvar vidas, defender o isolamento social. eu acho que a gente politicamente tem que fazer isso. Eu vejo que nós da esquerda, a gente às vezes entra em muitos assuntos e saímos desse assunto que é dramático. Então, eu acho, sinceramente, que o desempenho dele nessa crise sanitária e responsabilidade dele pode custar o mandato dele. Mas tem um monte de gente aqui, por exemplo, eu quero aproveitar para agradecer os comentários, Alice Goulart, Portugal, Luiz Fernando, Isabel Rocha, Marta Soares, minha chefe, um beijo, Marta, Eduardo Moreira, a Ângela Sadocchi, sempre por aqui, Ruth Almeida, inclusive o Eduardo Moreira é lá do canal Resistentes. Eduardo Moreira, eu conheço, ele é meu amigo aqui do Rio de Janeiro, grande Eduardo Moreira. Pessoal do canal Resistentes, grande abraço pessoal do Resistentes, a Grace Carneiro, o Décio Silva Filho está sempre aqui em todas as lives, a Rita de Cássia Lopes também, vou mandar nos seus comentários perguntas que eu vou fazendo, a Flávia MT Trinidade dizendo que é de BH, BH presente, o Décio disse que é um crime contra a humanidade, e o Diego Rios tinha perguntado exatamente isso que você tinha dito sobre o Tribunal de Águia, Diego Rios do Mato Grosso. Tem muita gente que acho que tem um certo espanto pela facilidade do Bolsonaro de se livrar de todas essas crises que ele se coloca. Além da crise sanitária, a gente tem, obviamente, uma ameaça democrática. A gente tem o Gabinete do Ódio que trabalha a todo vapor e a gente tem também o Bolsonaro participando de atos e dando declarações que colocam em dúvida o compromisso dele com a democracia, se é que alguém acredita que o Bolsonaro tenha algum compromisso com a democracia. tem gente que diz que a gente corre risco real de ter um recrudescimento do regime, de a gente voltar a ter um regime realmente autoritário pelas mãos do Bolsonaro. Então, Paulo, você acha que isso é um risco de acontecer ou hoje não há mais espaço para golpe como a gente tem em 64, tanque na rua, etc? Olha, deixa eu te falar, Bolsonaro sempre defendeu a ditadura militar e sempre defendeu a ala mais dura da ditadura militar. Ele defendia, na verdade, os porões, os torturadores. Hoje, quem está no governo é o general Silvio Frota. Quem era o general Silvio Frota? O general Silvio Frota se opôs à abertura democrática e, na verdade, foi demitido por Geisel. Era o Linha Dura. Quem era que era o chefe de gabinete dele? Era o general Heleno. Então, veja bem, a gente está sendo governado por essa turma. Quem está no governo é o Silvio Frota, é a ala mais dura ali da ditadura. Então, o Bolsonaro sempre quis. Eu não tenho dúvidas que ele pode tentar. O que eu acho, Deluca, é que ele perdeu muito espaço. Ele perdeu espaço. Ele está como, o Fernando Haddad definiu como rato acuado. eu acho que ele não tem as mesmas condições que tinha quando entrou no mandato. A popularidade caiu, ele perdeu o espaço, tem uma rejeição grande e está muito isolado nas instituições também. Porque, veja lá, o golpe de 64, o presidente do Congresso apoiou, Auro de Moura Andrade declarou que estava vago o cargo de presidente da República quando o João Goulart estava no Brasil. O presidente do Supremo foi na posse do Ranieri Masili. O Estadão e a Globo apoiaram o golpe. Você sabe qual foi a chamada do Globo no dia 2 de abril de 64, né? Vitória da democracia. Essa narrativa de que era uma ditadura a gente conseguiu construir ao longo do tempo, com a história. Ele tinha o apoio dos três governadores do Sudeste, Magalhães Pinto e Minas Gerais, Carlos Lacerda do Rio, Ademar e Barros de São Paulo. Então, hoje, se a gente for ver, a situação não é essa. Dar um golpe não é fácil. Você tem que dar um golpe e você tem que se manter no golpe. Então, eu acho que o Bolsonaro ele perdeu muita força. É claro que o Muadade falou, o rato acuado ele pode tentar alguma coisa, né? E é essa a preocupação. Porque naquela reunião ministerial, não sei se você se lembra, em vários momentos ele falou, eu não vou esperar o barco afundar. Ele chegou a falar até medo de prisão. Então, é claro que numa situação como essa, ele pode tentar. Eu não sei, eu na verdade, se você, eu acho que a gente, eu concordo com o Nacife quando diz, não existe mais o meio campo. O agente derruba Bolsonaro ou ele pode dar um golpe, pode tentar dar um golpe. Eu acho, eu diria que é mais fácil a gente afastar o Bolsonaro. Eu estou convencido que o que vai derrotar ele é essa mistura da crise sanitária com a crise econômica. Porque a crise econômica é gigantesca e as políticas neoliberais dele de ajuste fiscal vão agravar. Nós vamos chegar a dezembro numa situação terrilha do país, De Luca. E ele não tem o que oferecer para a recuperação econômica do país. Entendeu? Eu, muita gente me pergunta, hoje o TSE, vocês viram lá o pedido do PT de compartilhar os dados daquela operação em cima do gabinete do ódio, das fake news, com a investigação eleitoral. Isso foi aceito. As pessoas perguntam, o que é que falta para o Bolsonaro cair? Olha, eu vivi muito o impeachment do Collor, eu era o presidente da UNE na época e lutei muito contra esse golpe que houve contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu posso afirmar uma coisa para vocês, só falta uma coisa para o Bolsonaro cair. Essa aprovação deles, que gira em torno de 30% de ótimo e bom, apesar de ter uma rejeição muito maior, nós temos 70% do nosso lado, mas esses 30%, se cai para menos de 15%, ele cai, Deluca. Eu não sei por onde ele cai, pode cair tanto pelo TSE, pelo Supremo, pode cair pelo Congresso, mas cai, desmonta tudo. Então, uma tarefa central nossa no momento como esse é desgastar muito o Bolsonaro. Eu acho que esse é um ponto central para que a gente possa derrotá-lo e afastá-lo da presidência da República. Outro assunto que tem surgido muito nesses últimos tempos, senador, é sobre a composição de uma frente ampla de esquerda para lutar contra o Bolsonaro e também já tem gente falando sobre as eleições de 2020, agora em outubro, novembro, dezembro, a gente não sabe direito quando vai ser, e também sobre as eleições de 2022, as eleições presidenciais. Eu tenho acompanhado muito esse debate e eu vejo que tem muita gente falando que o PT não tem vontade de participar de frentes porque o Lula não assinou o manifesto que as pessoas assinaram, mas me parece também que tem muita gente que não quer que o PT acompanha esse tipo de frente, porque tem gente que ataca o PT todos os dias e ainda reclama que o PT não faz parte da frente. É possível construir uma frente ampla de esquerda nos dois sentidos? Tanto para derrubar o Bolsonaro quanto para a gente ter uma frente eleitoral ou as duas coisas não são juntas? A gente pode discutir uma frente democrática e uma frente eleitoral de forma separada? Olha, primeiro vamos entrar nesse debate que alguns chamam de frente ampla, democrática e de frente popular. Primeiro, eu acho que nós temos duas lutas centrais. A luta em defesa da democracia, mas a luta de luta é também contra o neoliberalismo. E o Lula, para mim, acertou a falar da vida do povo. Tem gente que acha que a gente tem que entrar numa frente democrática ampla dessa com o Fernando Henrique, com o Luciano Huck, com o Armini Fraga e não entrar na pauta econômica que é a nossa pauta. Que é a pauta que está ligada à vida do povo. De Luca, um probleminha aqui agora, De Luca, tocou a campainha aqui de uma farmácia. Vai atender. Espera aí, eu vou atender levando o telefone. Se quer levar junto, leva junto. É só um segundo. Quem sabe faz ao vivo, gente, aqui é que nem o Faustão. Já estou acabando. E mais um tema bem polêmico como esse. Obrigado. Vou aproveitar para agradecer a Graça Carneiro, dizendo que flexibilização que Bolsonaro quer vai matar muita gente. o Gilberto Lopes, para cair o Bolsonaro, é necessário colocar ele sobre a incompetência da gestão dele. O Aleph do Brasil, dizendo que a PF batendo na porta. Não, não é a PF, não, é a farmácia. É a farmácia. A PF tem batido na porta de muito bolsonarista. Vai bater de muito mais, a gente acredita. Mas você estava falando sobre... Não, eu estava falando da frente. Então, escuta, o debate no mundo inteiro é o debate também sobre saídas da crise. E eu estou convencido que se a gente não propor algo alternativo a essas políticas neoliberais de ajuste fiscal, nós vamos... Aquilo que eu falava foi um desastre. Então, eu acho que o PT e a esquerda têm que montar uma frente que defenda essas duas coisas. Uma frente que defenda a vida do povo, a luta contra o neoliberalismo, neoliberalismo, que defenda mais recursos para a saúde. Se ficar essa emenda constitucional 95, nós vamos estar cortando 30 bilhões da saúde no próximo ano. Nesse sentido, o que é que eu defendo? Eu acho que a frente não é uma frente com o Fernando Henrique, não, desculpe. Eu defendo uma frente política que defenda a luta contra o neoliberalismo e a democracia com tarefas democráticas. O que seria tarefas democráticas? Coisas muito objetivas. se a turma do PSDB quiser votar pelo impeachment, ela vota, a gente também vota. A gente defende eleições diretas. Mas eu sou contra que a gente se dissolva numa frentona ampla como essa, aquele movimento mesmo, aqueles juntos lá que saiu na Folha de São Paulo. O que a gente ganharia o Lula assinando junto com o Fernando Henrique Cardoso? Um texto que não fala nem fora Bolsonaro, que não fala nem impeachment, que fala com responsabilidade. O que a gente ganharia num momento como esse? Nada. A gente não pode esquecer que teve uma direita neoliberal que teve à frente do golpe que houve no país, do afastamento da Dilma, da prisão do Lula. Não quiseram fazer nenhum tipo de frente naquele momento com o Fernando Haddad. Então, eu digo o seguinte, se for para barrar o golpe em questões concretas, a gente está junto, não tem problema. O que a gente não pode é se dissolver. que a gente não pode é deixar de defender essa pauta econômica, uma nova saída para o país. Então, eu prefiro muito mais uma frente popular que mostre a cara da esquerda, a cara dos setores populares e que faça alianças pontuais em cima de questões democráticas. A gente não pode esquecer que uma parte dessa direita neoliberal teve à frente o processo que prendeu o Lula. e vai querer continuar fazendo isso com a esquerda. Então, eu não tenho ilusões com a Globo, com o Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que a gente pode, em algumas questões concretas, estar junto, mas eu acho que a nossa frente e a nossa independência política tem que estar marcada. Eu sei que esse tema é polêmico, mas eu acho que o Lula está certo. E em relação a outros nomes que são desse campo progressista, como Ciro Gomes, Mariana Silva, o PDT, a Rede, como é que o senhor tem visto o comportamento desses atores em relação à composição dessa frente e em relação ao próprio PT? Eu tenho visto o seguinte. Na verdade, o Ciro Gomes, nós e o PT, o PT tem tentado, tem feito reuniões em Brasília com todos os partidos desse campo. O problema não é o nosso, o problema é que o Ciro Gomes está com a política completamente descompensada, agressiva, está tentando se viabilizar por um outro campo, atacando o Lula. Então, não podem nos cobrar disso. Não podem nos cobrar disso. Eu acho que a gente tem feito esse esforço. Eu acho que em relação à eleição, aqui no Rio, por exemplo, nós estávamos, apoiando o Marcelo Freixo, o PT foi o partido que desde o começo aqui defendeu a unidade. Eu acho, sinceramente, que a gente devia ter, por exemplo, São Paulo. Qual o melhor nome? Era o do Haddad. Eu até entendo as motivações dele. No Rio, do Freixo. Eu acho que a gente tem que tentar pegar os melhores nomes porque a situação do país é uma situação dramática. Infelizmente, não foi possível nem lançar o Haddad, nem lançar o Freixo. Mas eu creio que a gente está preocupado, em Porto Alegre. Vamos apoiar quem? Vamos apoiar a Manu. O PT, nesse caso, não pode ser acusado. Em Belém também, O Edmilson, né? Claro, o Edmilson, que foi nosso, Edmilson Rodrigues, foi nosso prefeito na época lá atrás pelo PT, que é um cara muito bom, que é um cara que tem chance de ganhar a eleição. Então, veja bem, nesse caso aqui, nessas alianças municipais, eu duvido que tenha um partido que tenha trabalhado e costurado tanto para que a gente tenha alianças. Agora, o PDT faz o movimento em todo lugar para não estar junto com a gente. Aqui no Rio, por exemplo, aqui no Rio, o Freixo teria sido candidato se tivesse o apoio do PDT e do PSB. Por causa do projeto Ciro Gomes, eles fazem questão de...